Com o calor danado, tudo sem dinheiro, é milhão E assim Deus é brasileiro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se eu pegar o tempo de relatação E o tempo de reclamação Não tem medo nem sexo, meu Estado civil O Estado civil, o gerente do Brasil E eu espero que ele saia em outro lugar Não nos passando da ruína sem voar Vamos fazer vidas sem agradecer Eu estou na terra, quem vai ter que responder Oh, 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 oh Se eu pegar o mal, oh, oh Ai meu Deus, eu só quero em viver Oh, oh, oh Ai meu Deus, eu só quero em viver Oh, oh, oh Ai meu Deus, eu só quero em viver Oh, oh, oh